E uma dupla é flagrada por policiais militares empurrando uma motocicleta em pleno centro de Vitória. O veículo estava estacionado numa das avenidas mais movimentadas da região. Manda pro ar! Reparem nesses dois indivíduos empurrando essa moto. Quem olha rápido até pensa que o veículo é deles, mas não é. Eles estão tentando furtar a motocicleta. Só que o que eles não contavam é que a polícia militar passava do outro lado da rua. E já percebeu que se tratava de um crime. A PM chega. Um deles percebe a aproximação dos militares e tenta sair de fininho. Mas um policial desce da viatura e já dá o bote. Por essa outra câmera vemos o segundo suspeito sendo rendido. Ele ainda estava em cima da moto. Os dois recebem voz de prisão e são conduzidos para o cofre. Há uma curiosidade nessa história e eu vou contar pra vocês. Mas antes deixa eu situar. À minha esquerda fica o Parque Moscoso e essa motinha estava estacionada bem aqui, neste ponto. Durante o dia essa rua é bastante movimentada. É gente pra lá, gente pra cá, um movimento frenético de carros. Mas parece que nem isso inibiu a ação desses dois audaciosos. Agora a curiosidade é que os policiais, a viatura que deu flagrante nesses dois criminosos, nesses dois indivíduos, não é daqui de Vitória. São lá de Cariacica os policiais atuam no Canove, que é o batalhão que opera com cães, que usa aqueles cães pra farejar drogas e também armamentos. Esses policiais tinham vindo pra Vitória pra poder entregar um desses cães. E na volta, como sempre, muito atentos, olharam pro lado e já viram essas duas peças raras tentando furtar a motocicleta. Aí não teve jeito, foi flagrante e grampo nesses dois. A dupla, é claro, foi levada pra delegacia de Vitória, pra explicar pro delegado toda essa situação. O verdadeiro proprietário se apresentou aos militares na hora do fato. Ele também foi na delegacia prestar queixa desses dois azarados.